Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje vou falar aqui para vocês as skins mais raras da loja do Fortnite Battle Royale Por que eu falei da loja? Porque nesse vídeo eu não vou colocar skins dos passes de batalha Ou até mesmo skins, né, que teve aí em alguns pacotes exclusivos Como, por exemplo, a skin da Renegade Raider, que fez parte da Season 1 Shop, né, aí do Fortnite Todo mundo sabe que essa skin é extremamente rara, por isso eu não vou colocar aqui nesse vídeo Já que se trata, digamos assim, de uma skin aí exclusiva de passes de batalha Assim também como o Cavaleiro Negro E skins de pacotes exclusivos, como também da Twitch Prime e da NVIDIA Eu também não vou colocar nesse vídeo, porque é bem difícil ter uma noção, né, de quantos players possuem essas skins Eu sei que muitas delas são muito raras, mas eu acho melhor nesse vídeo aqui falar somente das skins da loja do jogo, tá? Que não aparecem há muito tempo aí no Fortnite Battle Royale Assim, né, ficando extremamente raras no jogo Mas antes, galera, se você quiser dar uma força aqui pro canal Lá na loja do jogo tem uma opção para você apoiar um criador E colocando a minha epic tag BKS Vagabres Você estará me ajudando demais, mano, é sério Você não perde nada e estará apenas dando uma força aqui, né, pro conteúdo do canal Eu ficaria muito, muito feliz mesmo se você pudesse, né, dar essa moral pra mim, beleza? Mas enfim, galera, começando aqui essa lista falando da skin do Crimson Scout Crimson Scout Que é essa skin aí, mano, uma skin incomum que custa 800 V-Bucks Essa skin não aparece na loja do jogo desde o dia 1 de setembro do ano passado Exatamente 131 dias que ela não retorna aí ao Fortnite Battle Royale Essa skin tem a versão feminina, que é a Scarlet Defender Mas ela já retornou à loja depois dessa skin, beleza? E, mano, lembrando que eu estou retirando essa lista aqui, né, digamos que as informações dessa lista No site fnbr.co Que é um site que armazena informações, é histórico aí da loja do jogo Se você quiser conferir se essa lista está correta ou não Eu vou deixar o link desse site na descrição Você pode conferir lá, beleza? Outra skin que faz muito tempo que não retorna ao jogo Uma skin lendária é a skin do Flytrap, né, o Papa Moscas Essa skin se tornou extremamente rara porque ela não aparece na loja do jogo Desde o dia 15 de agosto de 2018, mano Exatamente 148 dias que essa skin não aparece na loja do jogo Quase, né, 5 meses aí praticamente E, mano, a skin do Flytrap, né, o Papa Moscas em português É lendária, né, custa 2000 V-Bucks E eu tenho certeza que naquela época Ninguém pensava que ela se tornaria tão rara assim como ela está hoje em dia Mas é claro, mano, que eu coloquei nessa lista Skins que não aparecem há muito tempo no jogo Mas pode ser que daqui a algum tempo Essas skins retornem à loja Assim, né, ficando, digamos, que não tão raras assim Por isso essa lista aqui, digamos, é momentânea, né Se você está assistindo esse vídeo depois de alguns meses que eu gravei É bem possível que várias dessas skins aqui Retornaram à loja, né, e não são tão raras assim Mas enfim, mano A skin do Flytrap é a última aqui, né, dessa lista Faz exatamente 148 dias que não retorna ao jogo Desde a quinta temporada, né, mano E bom, outra skin que faz muito tempo que não aparece Quase exatamente o mesmo dia, né Do Papamoscas É a skin do Mullet Marauder Essa skin aí, épica, né, custa 1500 V-Bucks E, mano, ela não aparece na loja Desde o dia 13 de agosto de 2018 Dois dias antes, né, do Flytrap Assim, 150 dias, né, que ela não retorna à loja do jogo A versão feminina dessa skin já retornou à loja Mas a versão masculina não Assim, né, digamos que ficando isolada Nessa posição de 150 dias E bom, mano Outras duas skins que fazem muito tempo que não retornam ao jogo É a skin do Jumpshot E a skin da Triple Treat Que são skins, né, de jogadores de basquete Essas skins não aparecem no jogo Desde o dia 10 de julho do ano passado Exatamente 184 dias que essas duas skins não retornam ao jogo Tanto a versão masculina quanto a versão feminina Como eu falei antes, a skin do Mullet Marauder também tem a versão feminina Mas ela retornou à loja sozinha, né A skin masculina não E essas skins de jogadores de basquete foram lançadas ao mesmo tempo E até o momento não retornaram mais, né Pra infelicidade de um amigo meu Que está muito afim de comprar o jogador de basquete Já faz muitos meses E desde então ele nunca mais retornou no jogo, mano Enfim, outras duas skins, né O casalzinho aí que não aparece no jogo há muito tempo São as skins do Star Splunged Trooper E da Star Splunged Ranger Eu não lembro essas skins no nome em português, tá Por isso eu falo o nome somente em inglês Dessas skins aqui E bom, manos Elas foram lançadas no dia da independência dos Estados Unidos No dia 4 de julho E o último dia que elas apareceram na loja Foi um dia depois No dia 5 de julho Essas duas skins ficaram apenas dois dias na loja do jogo São skins incomuns, né Cada uma custa apenas 800 V-Bucks Mas fazem exatamente 189 dias Que essas duas skins não retornam ao jogo Se tornando assim, extremamente raras Além disso, como eu falei, né Elas apareceram apenas duas vezes na loja do jogo Ou seja, pouquíssimos players, né Acabaram comprando essas duas skins aí, manos Outra skin super rara Que faz muito tempo aí Que não aparece no jogo Uma diferença de quase 100 dias Dessas duas skins que eu acabei de falar É a skin da Sergeant Green Clover, manos Essa skin feminina Foi lançada no dia 10 de abril do ano passado, né 275 dias Que ela não retorna à loja do jogo Daqui três meses Se essa skin não retornar, né Ela ficará um ano aí Sem aparecer no jogo Essa skin feminina é incomum, né Custa apenas 800 V-Bucks Mas como eu disse, né Faz tanto tempo que ela não retorna ao jogo Que já se tornou extremamente rara E eu tenho certeza, né Que a galera que está usando ela Está muito feliz Porque não é de imaginar Que alguma skin, tipo Vai aparecer no jogo uma vez E depois nunca mais vai aparecer, né Meio que o pessoal tem que ter sorte Em comprar uma skin muito rara Mas como eu falei no início do vídeo É bem provável que várias dessas skins Retornem ao jogo, né Ainda nesse ano E outra skin incomum Super rara, manos Olhem só Essa lista tem várias skins incomuns, né É a skin do Tracker Essa skin não aparece na loja do jogo Desde o dia 20 de março do ano passado Sendo assim Ela não retorna à loja Há mais de 296 dias, né, manos Muito, muito tempo Essa skin, manos Foi lançada na primeira temporada, né Uma skin super comum Como dá pra ver, né Nada, tipo Super extravagante nessa skin Por isso ela custa apenas 800 V-Bucks Mas não deixa de ser Uma skin super rara, né Já que não retorna ao jogo Há muito, muito tempo E agora chegando aqui no top 3 As 3 skins mais raras do jogo, né Que não retornam à loja Há muito, muito tempo Uma delas É a skin do Codenome Elf, né O famoso Elfo, manos Essa skin de Natal Apareceu pela última vez No dia 31 de janeiro de 2018 No final desse mês Vai completar o ano Que a skin do Elfo não retorna ao jogo Tornando-se assim, né Uma das skins de Natal Mais raras do Fortnite Na verdade a skin de Natal Mais rara, né Do jogo, manos Ela foi a única skin De Natal lançada em 2017 Que não retornou No Natal de 2018 Pelo menos por enquanto É possível sim Que ainda ela retorne ao jogo Nesse mês de janeiro, né Mas é bem difícil Que isso aconteça Eu acho que a Epic Games Está tornando uma skin De cada evento rara, né Aí no jogo Como foi no caso também Da Ghoul Trooper Que eu já vou falar Aqui nesse vídeo E a skin do Elfo Faz exatamente 344 dias Que não retorna ao jogo Menos Uma skin rara, né Que custa aí 1200 V-Bugs Agora aqui na vice-colocação A segunda skin Que não retorna ao jogo Há muito, muito tempo É a skin, né Da Ghoul Trooper Da Zumbizinha, manos Essa skin Todo mundo pensava Que iria retornar No Halloween do ano passado Eu também pensava Mas infelizmente Não retornou Ou felizmente, né Para outros jogadores Que possuem Essa skin Faz exatamente 408 dias Que ela não retorna ao jogo Ela retornou Na última vez No dia 28 de novembro De 2017 Mais de um ano Que essa skin Não retorna ao jogo E eu tenho certeza Que a galera Que possui essa skin Estão se sentindo Extremamente exclusivos Já que realmente Pouquíssimos players Possuem a skin Da Ghoul Trooper E como eu disse Eu acho bem provável Que a Epic Games Irá deixar uma skin Exclusiva e super rara De cada evento Foi assim que a Ghoul Trooper Do Halloween O Caverão retornou Mas a Ghoul Trooper Não retornou E também o Elfo Todas as outras skins Retornaram no Natal Menos o Elfo Quem sabe outra skin Rara não apareça Em um próximo evento Aí no Fortnite E bom, mano Chegando aqui finalmente No top 1 Existe top 1? Não sei, manos Enfim A skin mais rara Do Fortnite Battle Royale Pelo menos a skin Mais rara da loja De itens do jogo, né Que não retorna Há muito, muito tempo É a skin da Raikon Expert Essa skin aí, manos Ela não retorna ao jogo Desde o dia 12 de novembro De 2017 Exatamente 424 dias Muito, muito tempo Que essa skin Não retorna ao jogo E, manos O que eu acho engraçado É que é uma skin rara, né Custa apenas 1.200 V-Bucks Mas é uma skin Que não é, digamos Que sazonal Tipo, não é de evento Tá ligado As skins de Halloween Aparecem somente Na época de Halloween do ano De Natal também Mas essa skin, manos Ela não tem justificativa Ela não aparece no jogo Há muito tempo Porque a Epic Games Realmente não quer Que ela retorne à loja Tá ligado O pessoal que comprou Essa skin Lá em novembro de 2017 Com certeza Deve estar se sentindo Totalmente exclusivo Aí no jogo, né E, manos Naquela época Além de custar 1.200 V-Bucks Pouquíssimos players Compraram as skins Porque Muita gente não botava V-Bucks naquela época Tá ligado Era um jogo super novo Com certeza A skin da Euracon Expert É uma das skins Que eu menos encontrei Numa partida Do Fortnite Na verdade Eu não consigo lembrar Qual partida Eu encontrei essa skin Ser bem sincero com vocês Eu vejo somente ela Em algumas partidas De streamers Tá ligado O Ninja Possui essa skin Outros streamers também Que compraram ela Na época, né Pertinho do lançamento Do Battle Royale Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários Qual skin dessa lista De skins raras Do jogo Você mais gosta Qual você está Torcendo que retorne Para você comprar Ou também comente Qual skin que você possui Que está aqui nessa lista E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando muito E como eu falei No início do vídeo Se você puder me apoiar Na loja de itens do jogo Eu ficaria muito feliz Com a sua ajuda Beleza manos E mande esse vídeo Para seus amigos Também Para descansamento Das skins mais raras Do Fortnite Battle Royale Da loja de itens do jogo Que não retornam Há muito, muito tempo Aí no game Como eu falei São somente skins Da loja do jogo Eu não contei aqui nesse vídeo Skins de passe de batalha E também skins De pacotes exclusivos Beleza? Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui